Trouxe minha corrente? Não, eu não vou te arrumar. Você acha que eu tô brincando com você, não é? Solta ele. E quem é você, cara? Pai, tudo bem. Pai? Ele não ficou surpreso por esse ser o meu pai. É que foi o primeiro pai que ele viu na vida. Então eu devia ter medo porque você trouxe seu pai? Não, você devia ter medo porque se encostar um dedo no meu filho, você não vai pra cadeia. Eu vou pra cadeia. O que você vai fazer? Você vai descobrir o que eu vou fazer. Acha que eu tô brincando? Quando estiver no chuveiro, eu vou estar lá. Acha que eu tava brincando? Quando estiver vendo TV, eu vou estar lá. Acha que eu tava brincando? Até mesmo nos seus sonhos, eu vou estar lá. Senhor Malvo, está livre. Carroquivado. O que eu te falei, cara? Acha que eu tava brincando? Será que pode me dar uma mesada? Eu sei que até parece uma pergunta inocente, mas olha só o que ele ouviu. Já que trabalho como escravo o dia todo e não tem tempo de aproveitar o próprio dinheiro, dá ele pra mim. Eu não vou dar dinheiro pra você pra você ficar por aí à toa. Você quer mesada? Você já dorme aqui o mês inteiro? Vinte horas, trinta e dois minutos. Você já come as suas batatas? Você usa a minha eletricidade? Você toma o suco que eu pago? Você come a vagem que eu compro? Você pode assistir a minha televisão? Cinquenta e seis minutos. Você pode estourar a minha conta de gás? Eu deixo você subir as minhas escadas. Você pode me fazer essas perguntas ridículas. Por que eu tenho que te dar uma mesada quando já pago tudo o que você precisa? Quem você acha que ganha a mesada, hein? E fim de papo. Knickers? O que é Knickers? É igual ao chocolate recheado, só que bem mais barato. Eu fui numa loja e eles tinham de tudo. Knickers, crocante, M&S. Julius, sonho de falsa? Esse é igual ao bombom, só que não tem recheio. O que você trouxe? Doces de verdade para o Dia das Bruxas. Doces, tudinho. Eu até comprei uma abóbora. Esses doces custaram quase vinte e três dólares. Poxa, é... Olha, Julius, eu não quero que os vizinhos digam que eu sou a mulher que dá de presente um... chocolate sofrer. O que vai fazer com os doces do Dia das Bruxas que eu comprei? Ah, olha só. Quase dois dólares de balas no lixo.